Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização técnica da Melius Cash 3 e também da LocalWeb que vocês estão me pedindo. Ambas small caps de extremo valor, ou pelo menos tem provado a Melius que tem valor. A LocalWeb já está no mercado há um bom tempo, então já é conhecida de muitos aqui, principalmente quem está lidando com sites faz um tempo, o mundo web. Mas ambas sofrem do mesmo problema, então dependem bastante do capital intensivo, estão querendo crescer, tem aquele valuation de growth e não de valor e o mundo faz um tempinho já está migrando de crescimento para valor, não só agora no mundo desenvolvido, mas também aqui no Brasil também tivemos com a mudança da política monetária, toda aquela transição que vocês já estão sentindo na pele, todo mundo caiu em certo ponto, mas já algumas classes de ativos de alguns setores, commodities, utilidade pública, bancões, já tem ali um suporte há um bom tempo, enquanto que as empresas mais ligadas a comércio, varejo, atividade econômica, com margens baixas, aquela imobiliário, setor que precisa de financiamento, sofrendo bastante. Bom, papo de hoje pessoal, Cash 3, Melius e LocalWeb. Vamos começar com a Cash 3. Primeiro ponto importante pessoal, os pontos da minha análise técnica, de novo, não representam a minha má ou boa vontade em relação ao ativo. É aqui uma análise comparando comportamento, tempo, preço. Comportamento você pode colocar intensidade. Toda a minha análise tem um viés para com o gráfico, mas ele não vem do gráfico, ele vem da macroeconomia, depois ele vem do setor, depois ele vem do valor eixo da companhia e aí sim, análise técnica. Lá no final é gráfico, então o final para mim, coloca o macro, o cenário macro desafiador para acompanhar ainda, até a gente achar aquele famoso platô na taxa de juros e a inflação de fato arrefecer ou pelo menos se manter ali controlada, alta, infelizmente, mas ainda assim controlada, que já dá para o Banco Central um pouquinho de visibilidade lá na frente, destinar uma ata a escrever, olha pessoal, a gente vai tentar cortar a taxa de juros logo, logo, porque a inflação já promete arrefecer. Por hora não é esse momento ainda, tá pessoal? Bom, então de novo, meu viés ainda de baixa não é por causa da atividade da companhia, é sempre que o cenário macroeconômico não empurra ela para frente. O que a Amélios fez ali por volta de setembro de 2021? Um split de 6 para 1. Então eu pego 10 reais, que foi o preço de IPO, foi a precificação do IPO para quem reservou e divido por 6, tá? Vai, nós vamos chegar ali em um valor muito próximo aqui, entre 1,71, 1,66, 1,56. Esse é meu alvo, tá pessoal? O alvo do IPO, que também vai ser para a LucaWeb, tá? É o alvo que eu tenho, um more, para todas as small caps ou IPOs recentes, que se valorizaram em muito. Parabéns para você que conseguiu aportar e reservar na Amélios e ganhou muito dinheiro, tá? Agora está voltando para o seu preço médio, creio eu. Mas para o longo prazo, que não tem definição de tempo, e sim de política monetária, cenário fiscal e de atividade econômica, pessoal, ou seja, não é tão simples assim falar números, anos, não, a gente depende de um cenário, de uma expectativa. Às vezes a gente nem tem o cenário, mas a expectativa é positiva, faz com que ações de crescimento voltem a se performar, né, com certo protagonismo. Quando isso acontecer, e vai, porque nós vivemos em uma economia de crédito, que gera ciclos, que gera tensões e que gera bonanças, tá? Faz parte, pessoal, volatilidade está inclusa nisso. Quando a LucaWeb, a Amélios, provou para a gente que estava em tendência de alta, ela fez dois grandes ciclos de alta e eu vou caçá-los, tá? Em um momento futuro. Estou falando aí entre 255% a 300% de alta, é isso que eu vou colocar para frente, pessoal, tá? É isso que eu vou botar para frente. Por hora, tá? Não vejo o porquê acreditar em rentabilidade ou em fluxo de alta. Vejo, mirando aí, melhores aportes, se você aporta todos os meses, eu confesso que está correto, na minha opinião, se você acredita na companhia, porém, de 100 reais que você tem para aportar na Amélios todos os meses, eu separaria 10, 15, 20, não sei, depende da sua filosofia e da sua política, para colocar ordens condicionais. Acabei de terminar o meu curso aqui do Mestre Dividendos e atualizar ele, onde eu mostro para as pessoas como que cadastra essas ordens e o porquê delas existirem. Coloca uma ordem VAC lá, até cancelar, tá certo? Válida até cancelar, em 1,71, 1,66, 1,56, que é a precificação do IPO, é a mínima atual pós-split, tá? Seria 10 reais, se não me engano, que foi a precificação da cash, eu até estava pesquisando no Google aqui, foi exatamente 10 reais cada. E aí eu dividi por 6 esse valor. Então, alvo para a cash 3, pessoal, enquanto nós tivermos um cenário macroeconômico, que eu sou aquele cara que a Faria Lima chama de top-down, né? Então, primeiro o cenário macro, depois o micro, depois o setor e depois o valor de a companhia e, por último, vai estar a análise técnica. Então, por último, pessoal, a análise técnica me diz que a tendência continua de baixa e o próximo suporte. Apesar de ser 2,49 tocado duas vezes, a nossa resistência dos 3,11 e 3,18 funcionou como resistência, tá? Plotada para vocês aqui no vídeo anterior, mesmo sendo conectado. Eu não tenho nada contra a empresa, tá bom, pessoal? É só um momento, tá? E é uma oportunidade para acumuladores. Por quê? Dos 2,49 até os 2 reais, eu não tenho nenhum ponto. Até os 1,90, também não. 1,80, menos ainda. Agora, 1,71, 1,66, 1,56, além das ordens das compras mensais que você que gosta dela para o longo prazo tem que fazer, eu separaria um cascalhozinho para estar ali, ó. Buy the dip, que é o próximo dip. Se tiver dips mais para baixo, mais íngremes ainda, eu posto. Mas, pessoal, queria trazer essa explicação e só essa continha de padeiro aí. Peguei o IPO, como o split foi 6 para 1, né? O desdobramento foi 6 para 1, dividi por 6, novo IPO estaria ali em 1,66 aproximadamente, tá? Então, essa foi a CASH3, Melius com acento no E, tá certo? Vamos lá. Agora, a LocalWeb. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Fiz também. A LocalWeb fez split, tá? Na época foi em fevereiro de 2021. Foi 4 para 1, então dividi o IPO da LocalWeb por 4, no caso aqui. Chegamos a esses valores de 4,31, 5,14, 5,49. Minha opinião, pessoal, tendência de baixa, muito mais fácil achar. E os mesmos fundamentos macroeconômicos que impactam o CASH, também impactam a LWSA, tá? E aí é muito mais fácil achar topo, né? Onde que está o topo? Quanto subiu, subiu quanto? Bom, ela vem subindo aí nessa tendência atual de baixa, cerca de 40%, R$4,56, tá? Não vou dizer para vocês que foi exato, nunca é, mas rima, né? A partir de 40% de alta, pessoal, no contexto mínima máxima do momento atual e dos próximos momentos a seguir, é oportunidade de revender, tá? E ela vem em uma tendência de queda já há um bom tempo e performando, não digo exato, nunca é exato, pessoal. Mas tem esse fluxo de 40%, 45%, a 47%, aonde a partir do momento específico do contexto atual, sempre do contexto atual e futuro, que ela vier, por exemplo, a subir 40%, tá? Sempre o contexto é mínima máxima, nesse momento aqui é bom realizar lucro, para quem é trader, é bom deixar de aportar com muita intensidade, espera cair um pouquinho para voltar a aportar nela todos os meses, ou seja, análise técnica, pessoal, tem que ser amigável, complementar e amigável para você de longo prazo. Eu sei que ela é 99% utilizada para especulação, não tem problema, lógico, ela foi feita para isso, não para especular, mas para tentar organizar melhor ali grãos no Japão, grãos de arroz, se não me engano, pelo Mohemisa, né? Mas, de qualquer maneira, eu utilizo ela também para planejar aportes, a intensidade do aporte pode ser feita dessa maneira, as parciais com certeza são feitas, as definições de preço teto, no meu ponto de vista, são feitas por análise técnica, não são por fundamentos, nem por continhas de múltiplos fundamentalistas, então cada um vai ter o seu ingrediente, mas eu quero que vocês complementem a análise, que ela ajude a análise, então analisando volatilidade, desde que o cenário macro mudou e esse cenário macro começa lá em abril, com a taxa de juros subindo e depois se intensifica em julho com aquela super alta de 1%, que era inédita na época, parabéns, parabéns, vamos caçar fluxos de alta porque é interessante vender e aqui foram três grandes oportunidades, do meu ponto de vista, se colocar quatro aqui também. Certo, pessoal, alvos, IPO, resistências 10,55, 15,64 e o sul me parece mais provável até que a gente tenha, como eu sou um analista, que analisa o top, depois o down, o topo, macro, depois análise gráfica lá no final, mas passando por setorial, por valuation da companhia e aí análise técnica. Certo, essa é a atualização, pessoal, não me cornetem por não gostar de uma ou de Y, na minha opinião, cenário básico para 2022 não vai sair de setor financeiro e de utilidade pública, venho falando isso para vocês há um bom tempo e por mais que seja não sexy esses setores, pessoal, por hora é o que está tendo, com o macro menos desfavorável. A partir do momento que o macro ficar um pouquinho melhor ou que a expectativa melhore, os dados presentes ainda não, mas a expectativa, o mercado sempre precisa ficar à frente, melhorar, show, uma agendinha de reforma colar, uma eleição já consumada, um fiscal melhor, chega para lá nessa PEC dos combustíveis, enfim, coisas que vão trazer para o mercado mais apetite, por hora, cautela, subiu, faz uma parcial, não precisa ter intensidade nas compras, vai repartindo os seus aportes, vai alongando a distância dos seus aportes, faz sentido para um ano como o de 2022, certo? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.